O primeiro-ministro questiona a qualidade de ensino superior, IHA, Timor-Leste. O primeiro-ministro questiona a qualidade de ensino-aprendizagem e a Universidade de Sira, também a Faculdade de Barra, mais bem, ela adunta a importância. E a Universidade de Sira, isso é o problema do União. O problema é que a gente tem que aproveitar a situação e não é mais que a gente tem que fazer. Então, a Faculdade de Barra, está na Universidade de Sira e na Universidade de Sira e na Universidade de Sira e naquela aula de graduação. E no meu local de Google, não é mais. E na Universidade de Sira e naquela aula de graduação de tinta em tinta. Mas a qualidade de graduação, eu não sei, ainda nem para o que eu tenho. A gente tem que ter uma reflexão, ainda não é uma missão, ainda é uma educação, não prepara a ofensão para a qualidade e o futuro. A gente tem que ter uma reflexão interna. Você aprecia a educação por excelência. Eu lio em filosofia. Também, agora, vou ter raciocínio lá, já vem dizer, não é graduado do INB, graduado de um passo para fazer um dino, para fazer um pão, para fazer um pão, para fazer um pão. Nós raciocínio lá. Além de reitor da Universidade Católica Timorense, preocupação primeiro-ministro, a Universidade Católica Timorense desafia a torradia de aglutando qualidade de educação e ensino superior. Sim, claro. Eu tenho que ter uma ideia de fazer o trabalho, não é? Eu tenho que ter uma especialidade. Eu tenho que ter uma personalidade e administração, eu tenho que ter uns cursos. Não é? Com certeza. A universidade, o curso, o curso, o curso é diferente, o espírito é diferente. Hoje, na universidade, temos o curso de informação, mas isso é um desafio para mim. Eu acho que a gente tem lucro para mim, mas a gente tem que fazer a qualidade e a gente tem que ser de aquilidade. A universidade publica, no Instituto Privado Há Mudejão, Ressentolo, Emerenciana Martins, Maritor da Costa, GMN.